Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Fiz tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, exceção 1863 de hoje. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Na sessão ataque, trem Bala do Vascão arrasa o Luz de Caxias, trezão. Tragédia no centro, corpos podem não mais ser achados. Polícia investiga, se queda de atoio, se impeça, foi sabotagem. Estas outras notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas notícias do site, autostique com algumas notícias do site, porque as pessoas concordam. Hoje tem o seu da promoção de Jornal André Amorim, a promoção de Jornal André Amorim. Todo mundo tem de uma sorte, muito mais chance de ganhar. De trás das páginas 2, 10 e 11, o seu Jornal Dia. Mas, hoje tem o seu da promoção de Jornal André Amorim, o seu Jornal Dia. Jornal André Amorim, o seu Jornal Dia. Estas outras notícias, você vai saber o ano mais do Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. CEP 21.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Científica na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Como o Pinóquio descobriu que era de madeira? Não sabe? Foi se masturbar e pegou fogo As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, oi, notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Polícia investiga se queda de atores em peça foi sabotagem Cabos que se romperam em Xanadu e derrubaram Daniele Vintz e Tiago Fragoso serão penciados Cada um seria capaz de sustentar até 500 kg Detalhe nas páginas 6 e 7 do dia Vintz voa no musical Xanadu Cabos sustentam os atores da peça Tiago quebrou cinco costelas e está no CTI Vintz sofreu lesões na boca Idosa que estava na plateia fraturou a coluna e não tem prisão de alta Tragédia no centro Corpos podem não ser mais achados Comandante dos bombeiros, coronel Sérgio Simões, diz que vítimas podem ter sido queimadas Há cinco sumidos Detalhe nas páginas 4 e 5 do dia Na página 25 na sessão Paris Rita Lee é detida e levada para a delegacia em seu último show Foi lá em Sergipe, Aracajú Na página 16 na sessão Rio de Janeiro, traficante FB tem a cabeça raspada e já usa o uniforme de preso Na página 22 na sessão Economia, confio o listão com 47.223 vagas em concursos públicos Entre as páginas 4 e 7 na sessão Ataque, trem bala do Vascão, arraso do Duque de Caxias, 3 a 1 Diego Souza marcou, Fogão empata por 0 a 0 com 9 com a sua E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Monsenhor Ruben Salazar ataca os homossexuais e lésbicas por querer casar e optar filhos Colômbia Arcivispo Ruben Salazar se opôs ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças homossexuais e lésbicas Indica que a igreja católica tem princípios que não podem ser negociados E que nunca aceitaram que a Corte Constitucional Colombiana aprove leis que permitam isso Ele também alegou que os sacerdotes homossexuais, ou que tenham mulher e filhos Não podem exercer o seu ministério, segundo revelou o diário El Tempo Mas, o que me chamou a atenção sobre as declarações assigidas por Ruben Salazar É que não se opõe com igual força e convicção a pedofilia exercida por seus colegas sacerdotes Ele nunca condenou as violações de crianças por padres pedófilos Ele nunca denunciou entre iguais autoridades a um padre violador ou as provas que permitam sua condenação Nunca defendeu os direitos das vítimas, não apenas para serem compensadas financeiramente Por terem sido violadas pelo clero católico, mas para ver os pedófilos padres e criminosos sexuais atrás das grazes Salazar nunca se opôs à prática comum no clero católico de transferir aos padres pedófilos ou de transferir aos padres pedófilos que são expostos publicamente Nunca se opôs ao cânone católico que protege criminosos religiosos e destrói suas vítimas Nunca! Arcebispo Rubem Salazar não é apenas outro boneco Um fantoche hipócrita da organização criminosa do Vaticano Um boneco de ventríloco que sempre repete o mesmo Com a única intenção de manter o poder e a impunidade de suas vatianças Homossexuais são todos sacerdotes Desde nada, os sexuais é toda cuia católica Molestadores de crianças até mesmo o Papa Bom, isso segundo a Sônia Fox Que escreve para o site proterreatusirros.org Que para o Brasil é proterreatusirros.org E agora as notícias do site Ovo Chico Ai Ogura! Narcisa circula com o telefone inusitado A Socialite usou um gancho vermelho conectado ao celular Durante o passeio em Shopping Carioca Na noite desta sexta-feira Narcisa Samuendeg circulou pelo Shopping Fashion Mall Em São Conrado, no sul do Rio de Janeiro A Socialite caminhou pelo Shopping Entrou em uma loja e aproveitou para mexer no iPad em exibição Durante o passeio Narcisa levou o telefone celular Com um acessório inusitado, um fone vermelho conectado no aparelho Simpática, Narcisa assinou para o fotógrafo Ela está no reality show Mulheres ricas da Band E agora a última do Jornal André Amorim É a última do Jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Ex-namorado diz que Renata é nifomaníaca Felipe Soldati fez afirmações no Twitter depois de um suposto sexual Filipe Soldati, ex-namorado da Renata, da 10ª música de São Bíblio do Brasil E escreveu em seu Twitter na madrugada desta quinta-feira que o sister é nifomaníaca Um músico que fez a sua declaração após um dos seus seguidores ter questionado Se ela supostamente teria a vencer a sorar ou não Sempre avisei que vocês se sustentem com ela Sempre! Agora aguentem! E ela é nifo sim! Ela é assim! Só vai piorar! Outros seguidores têm que criticar as atitudes de Felipe Que desde o nosso programa sempre mostrou apoio Irrestrito e incondicional para a sua ex-namorada Contudo, ele se defende dizendo que ela é solteira Faz para os seus faços Na minha opinião, a Rê não precisava fazer o que está fazendo lá dentro Mas a verdade é a ideia e temos de respeitar Depois levamos fora de Jonas Renata procurou o Manal Paquiar e foi atrás de Manal Os dois ainda não deram um beijo Mas supostamente já viram algo a mais entre eles O site oficial do Big Brother não comenta nada Mas o casal teria a ver se essa Muito obrigado e até acompanhar pela audiência O Jornal da Emissão 833 Ou... Sessenta e três De hoje fica do Equipe Tenho um beijo com você Um forte abraço e até amanhã Se inscreveram! Tchau pessoal! A gente fica aqui! Tchau! 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 Tchau!